Olha só esse violão Giannini, o violão tá bonito só, precisando de uma leve manutenção para dar uma alinhada e a sonoridade acima da média dos violões dessa marca aqui. É para dar um grau meu amigo? Pode. É para dar uma regulada no violão? É para dar uma regulada no violão. Olha só, estou aqui com o meu amigo João Bosco, grande pessoa, é um prazer muito imenso estar com você, nossos amigos, porque não é da agora. Pois é, mas olha só, João traz aqui o violão para dar um grau, mas a coisa é só se não, vamos conversar direito, que nós estamos aqui com uma pessoa que eu tenho grande admiração pela pessoa e pelo dom artístico que ele tem desde muito novo, né? E você não pode simplesmente trazer um violão para mim e dar um grau, Nilão, aqui na Tony Raposo Produtos Criativos, vai consertar seu violão para o violão, vai dar uma coelha alinhado, mas queria conversar com você, dois minutos, pode ser? Pode, meu amigo. João Bosco, meu amigo, gente boa, né, Chico, Francisco, gente boa. Músico de altíssima qualidade, um talento e um tipo de música que agrada. Eu queria que você fizesse uma pequena apanhada assim. Uma apanhada assim. Há quanto tempo você está na música? Tem mais de trinta e tantos anos. Trinta e tantos. Já gravou, quando era difícil gravar, né? Foi difícil gravar, hoje, graças a Deus. Hoje está fácil, hoje está tudo fácil, mas naquele tempo era difícil. E o seu disco agradou todo mundo, né? Gradou todo mundo e inclusive está tocando em São Paulo. Está tocando em São Paulo. Olha, saindo hoje, trinta, vinte anos depois? Uns trinta anos depois, né? Leio de aí. Até uns trinta anos que eu tinha visto. Estou na capital. Estou na capital. João, tatuas palhinhas para o pessoal conhecer a sua voz, seu talento, suas músicas. Você vai entrar em perto. Eu logo quando chego do serviço. Meu pensamento está em você. Eu pego no meu violão. Eu vou tocar essa linda canção. Eu não fico sem você. Esse lugar é muito agitado. Eu estou levando a minha vida. Na correria. Para te esquecer. Quando a noite chega. Eu vou pensar. Eu vou me lembrar. Ai, que saudade que eu tenho. Quando estou tão longe de você. Bacana. Ô João, essa voz é... Agrada, não agrada, Francisco? O Francisco está aqui do lado. Ele prefere não aparecer, mas a voz aparece, né? Que a gente pede a opinião. É assim, ó. João, realmente é um vídeo curto, mas até música nova já tem? Tem. Abre o peito, hein, João, para nós fazer uma... O pessoal conhecer sua voz aí. Abre o peito. Uma música que você quiser, da sua escolha. Mas arregaça aí. Olha, a água lá. Aí... Tem que pôr no lugar. Isso é que o violão ainda vai dar manutenção, né? A hora que ele estiver na gente, né? Um problemazinho, porque ele tem que concertar. É assim mesmo. Faz tanto tempo Que eu não lembro mais de você Agora eu volto a relembrar Dos momentos que eu não posso te esquecer Os anos vão passando E a idade vem chegando Nossas vidas vão renovando E o pensamento vai se aproximando Tudo que eu senti São coisas que eu já esqueci Só me lembro de você Que eu jamais eu posso te esquecer Lindas cações. É isso aí. Tem muito mais, né? Na verdade, a gente tá aqui, peguei o seu desprevenido, desculpa. Você reclamou assim, não, mas eu tinha que dar uma preparada primeiro. Mas foi ótimo, né, Francisco? Foi ótimo. E o pessoal sabia que tem essa voz em São Francisco Tem outras vozes, mas essa voz é especial. Parabéns, é um prazer. Aqui, ó. Valeu, amigo. E tem outra também sobre o Rio São Francisco. Opa! Então, fecha com essa aí, que foi aniversário da cidade ontem Aniversário do Rio São Francisco em outubro E aniversário da cidade de São Francisco ontem 5 de novembro Manda! Aniversário do Rio São Francisco Sou nascido e criado Nessa terra de São Francisco Onde viso a soma um Januária Pirapora Sou nascido e criado Nessa terra de São Francisco Onde viso a soma um Januária Pirapora O Rio O Rio Com suas matas E cachoeira Apresenta suas belezas Com toda a sua riqueza Hoje eu vejo Tanta destruição Do próprio homem Do próprio homem Acabando Com seu pão Oh, São Francisco Oh, Januária Eu quero cantar Esta linda canção Dou meu amor Pra toda gente Da minha região Oh, 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 oh Sou daqui do norte Eu gosto de cantar Relembrando do povo daqui Da minha terra Onde eu nasci João, agradeço muito Olha, é o canal do Youtube Que a gente está organizando Tony Raposo Produtos Criativos Trata de Luteria Que é consertar e fazer instrumentos Marcenaria Criativa E pessoas Pessoas Ambientes Cultura É a natureza E você Vai estar Você permitindo Ele vai divulgar Tanto no Youtube Na nossa Nosso canal Tony Raposo Produtos Criativos Desde já peço Você e as pessoas Para se inscrever e curtir É isso mesmo E vão dar E essa outra também Manda É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Bela e informosa Índia Índia São Francisco Oh 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 É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Chico São Francisco Vai mostrar Bacana Bacana São quantos anos Outras coisas Muito obrigado Valeu Pessoal Vamos buscar Gente boa Muito obrigado De nada É isso mesmo